Olá galera, aqui eu me chamo Nicolas e estou aqui trazendo o que eu postei lá na comunidade porque eu vi que tinha saído o trailer do Enigma do Medo e aí eu estava ansioso querendo assistir e fazer uma reação do que eu iria ver só que aí, quando eu estava procurando, eu descobri que tinha outros trailers então eu vou reagir aos três, que no caso é o Ordem Paranormal, Enigma do Medo o trailer do anúncio e aí depois vai ser o trailer de gameplay e aí, para finalizar, o trailer da história então meu amigo, vamos conferir como é que vai estar esse cara aqui então galera, antes de começar esse vídeo, eu já peço para você aquela força braba caso você já não seja inscrito, se inscreve aqui no canal, me ajuda ativa também o sininho de notificações, dá aquela curteira se você gostar do vídeo deixa aqui nos comentários se você está ansioso para jogar, cara, eu estou, tá? velho, assim que sair, eu acho que eu vou dar uma olhada para ver seu jogo e tento fazer até umas lives relacionado a esse jogo brabo se for possível, compartilha esse vídeo, me segue lá no Instagram e veja o plano de clube de membros que eu dividi pela família Rama o Jack, o Bach e o Will Giro, show? então meu amigo, depois de falar isso tudo, vamos embora para o react então galera, vamos começar esse cara, velho eu vou começar pelo do anúncio, tá? que foi há mais ou menos uns dois anos, foi que saiu esse cara aqui? vamos ver, porque aí é o pontapézão inicial para eu entender tudo, né? vamos lá, 3, 2, 1, play! Oi, meu nome é Rafael Lang e você talvez me conheça como Celbit dos meus vídeos resolvendo enigmas caraca, eu nem sabia que o nome dele era Rafael em criar o meu próprio videogame e eu quero que você dê uma olhada nele agora caraca, deve ser brabo, viu, mano? toda a produção, o tempo, a lenda do herói nossa, brabo olha essa música de ação, velho caraca, os itens bicho, bicho caraca, oh olha o monstro olha, vai dar para jogar com o cachorro? nossa que coisa bonita caraca, é o boys? meu Deus do céu, olha isso oh, o bichão lá atrás, ó caraca nossa, olha toda a arquitetura é a filha do cara, brabo, velho o doquinho, velho o doquinho, velho doquinho brabo o doquinho esperto, carismático e muito medroso o doquinho vai ter que enfrentar o seu pavor de criaturas paranormais para não abandonar a sua amiga quando ela mais precisa caraca, ainda tem esse desenvolvimento do cachorro, velho que coisa massa o cara da tecnologia, ó por trás do culto do medo o misterioso grupo responsável pelo desaparecimento de inúmeros agentes da ordem da realidade nossa, velho então, montando o game design do Enigma do Medo um dos fatores mais importantes para mim é que o jogador realmente sinta que está desvendando um mistério para isso a Mia vai poder contar com diversas ferramentas investigativas como, por exemplo analisar olha o 3Dzão, cara em uma caixa com sangue mas a Mia não é a única investigadora que você vai poder controlar o loop com a sua habilidade de faro também vai ser crucial para encontrar as evidências e coisas olha, velho legal demais e quando as pistas começarem a se acumular você vai precisar de um lugar para organizar suas ideias para isso existe um sistema de pensamentos e deduções cada evidência importante para a conclusão do mistério vai ser adicionado ao diário da Mia que vai auxiliar os jogadores a fazer as conexões mais importantes todos os mistérios porém podem ser resolvidos sem usar nenhum tipo de sistema só com a dedução do jogador desvendar os mistérios das diversas locações assombradas que a Mia vai visitar não é só importante para concluir as investigações mas também pode ser crucial para salvar sua própria vida nossa, velho o mundo de um paranormal é perigoso e brutal qualquer inimigo pode ser fatal para a Mia e você tem que estar preparado para isso você vai ter que ser inteligente e furtivo para lidar com as diversas aberrações que você vai encontrar pelas fases olha o design dos monstros encontrados pelas missões como munição kits médicos e giz para rituais ocultistas meu Deus olha isso cara que coisa bem feita a Mia a Mia pode se encontrar em situações desesperadoras onde a única solução é fugir se esconder ou usar um ritual não dá para lutar com tudo né cara durante as investigações você vai encontrar informações e estudos fraqueza e tal brabo o dog 1 vem para salvar ela dessa sanidade né que ela é perdida enquanto a sua mente é encharcada pelas entidades paranormais em momentos como esse o loop é tudo com o que ela pode contar em enigma do medo fazer carinho no cachorro não é só uma interação fofinha mas também é crucial para a sobrevivência a amizade entre a Mia e o loop pode ser fortalecida durante todo o jogo fazer com que cada vez mais o cachorrinho ajude ela em situações que parecem estar completamente sem saída o enigma do medo é um jogo de investigação narrativa e durante toda a jornada a Mia vai encontrar diversos personagens memoráveis que vão ou ajudá-la ou atrapalhá-la na busca pelo seu pai eita atrapalhar? exatamente num jogo não são só as mecânicas os visuais e a história que são importantes a trilha sonora é tão importante quanto é confirmadíssimo velho e é por isso que eu acredito que essa parceria com a Duma Ativa é tão especial eles são o time que criou a lenda do herói um jogo musical que foi um dos maiores sucessos de jogos brasileiros da história oi pessoal meu nome é Mayron Luz da Duma Ativa a gente é uma empresa de jogos aqui do Rio de Janeiro formado por músicos e escritores e programadores e ao longo desses últimos anos a nossa equipe aprendeu muito sobre produção de jogos para videogame onde a gente não só aprendeu a fazer jogos para a comunidade mas também com a comunidade e é com essa filosofia que a gente quer fazer o jogo da ordem paranormal a gente quer fazer o jogo caraca é isso velho se você gostou do projeto confia na gente quer participar vamos apoiar porque com certeza vamos fazer um jogo incrível e muito divertido brabo fazer jogos de videogame não é uma coisa fácil com ansioso principalmente um jogo do tamanho velho nada é fácil nada envolve muita gente e eu acredito que a gente aqui no Brasil tem o potencial absurdo de criar jogos incríveis e tão grandes quanto qualquer outro jogo que você vê lá fora apoiar o projeto não significa só ajudar a transformar esse sonho numa realidade mas também significa que você está fazendo uma pré-compra do jogo vamos forçar o máximo para pensar nas recompensas mais legais para fazer você sentir que o seu dinheiro está valendo a pena então existem recompensas desde ganhar um moletom estiloso até sair para dar café comigo e a gente cria o seu próprio monstro para estar dentro do jogo minha vida inteira eu joguei ia ser brabo viu já imaginou e eu senti que estava na hora de eu mesmo botar a mão na massa e colocar todo o meu amor e carinho em um projeto eu espero que você esteja tão empolgado quanto eu estou pelo enigma do medo muito obrigado por ter assistido e acima de tudo muito obrigado por tornar o meu sonho possível brabo cara impressionante né cara eu não sabia que tinha esse doguinho velho putz grila cara é tipo um pet né que aí você vai é tipo assim normalmente em jogos em jogos de RPG tem a pessoa lá que pega né o pet e tal assim né quando é muito medieval pega dragão pega louco pega várias coisas então vai ter aqui também cara muito brabo e agora a gente vai pro trailer gameplay vamos ver como é que está esse cara aqui 3, 2, 1 play caraca ó o som já começando aqui ó pau ó o andado o doguinho velho acho que todo mundo vai gostar desse doguinho tem que ter a pelúcia desse doguinho pra vender não é possível cara caraca cara eu gosto disso demais velho dá tipo um zoom um braço ó ó é tipo um 3Dzão pra você ficar encantado cara brabo um nossa galera tá putz isso aí deve ser as paradas dos rituais um fantasma caraca começou a música de terror caraca o boys corre o doguinho ficou pra trás que é isso caraca nossa doguinho brabo mano olha essa música de tensão velho nossa meu Deus do céu cara impressionante muito ó o bichão lá atrás ó caraca velho janeiro meu Deus se é mês que vem cara que irado velho mano muito doido toda a parada do peso caindo do monstro e aquela música de tensão caraca velho esse jogo vai tá erado agora vamos pro trailer da história 3 2 1 play caraca significa que você tá tentando me encontrar ó é o Guilherme Briggs do plano velho Guilherme veríssimo caraca bravo é o Endel será o cara da tecnologia lá ó que viviam uma bolha com suas próprias leis em uma espécie de culto bizarro ao medo pelo que você tá me falando eu não sei se eles morreram mesmo acho que eles se fuderam bem mais que isso nossa não que eles já não fossem malucos mas eles se tornaram ainda mais obcecados e alucinados depois de um evento específico que eles chamavam de surgimento é o Endel meu amigo esse é o Goku tava no outro trailer olha esse 3D cara caraca vai dar pra jogar com o veríssimo o bicho eu tenho do céu o que que eu era brabo ó tô te dizendo aqui ó o dublador ó caraca tem até o Manolo Rei brabo mano impressionante cara como eu comecei a acompanhar agora o Ordem Paranormal cara tipo assim eu tô ansioso porque eu acabei de começar né todo nesse universo e eu estou gostando muito de como é que toda a narrativa é feita cara mas ter um jogo relacionado a todo esse mundo cara é outro nível velho o Cellbit é sensacional cara e tipo assim né como já faz um tempo que foi lançado cara eu acho que pra quem acompanha desde o começo deve tá muito mais ansioso do que eu que comecei agora é muito irado como é que a galera se empenha principalmente o Cellbit porque tudo saiu da caixola dele pra fazer todo esse universo pra fazer todo esse mundo porque daí velho ele pode fazer qualquer coisa a partir do primeiro o primeiro dando certo velho é só correr cara muito louco porque normalmente é assim né ao meu ponto de vista tudo no começo é difícil a gente sempre encontra uma dificuldade sempre aparece alguma coisa do nada aleatória pra atrapalhar mais velho quando você já consegue quando você já finaliza é como se todos os outros na teoria tá ficassem mais fáceis então velho eu acho que esse daqui vai ser o primeiro pontapé do primeiro jogo que vão vir muitos por aí e se Deus quiser nós vamos acompanhar tudo isso porque é brabo então galera é isso estou ficando por agora deixa aqui nos comentários se você está ansioso pra jogar deixa aqui nos comentários se você já comprou nessa a pré-venda velho eu acho que a pré-venda deve ter sido bacana então galera é isso estou ficando por agora e até a próxima tchau tchau